Jurema E bronzeada os olhos corto no ar Passa correndo nas folhas Não se ouve o seu pisar É uma capucra de pena Jurema Ô Juremi, Jurema Jurema Ô Juremi, Jurema É uma capucra de pena A filha de Tupinambá Rainha da pontareia Nunca se viu, ela é rá Tem a pele bronzeada Os olhos corto no ar Passa correndo nas folhas Não se ouve o seu pisar É uma capucra de pena Jurema Jurema Ô Juremi, Jurema 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 É uma capucra de pena A filha de Tupinambá Rainha da pontareia Nunca se viu, ela é rá Tem a pele bronzeada Se ata os olhos corto no ar Passa correndo nas folhas Não se ouve o seu pisar É uma capucra de pena Jurema 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 O que é tipo o meu clima? Saravá a cabocra de guerra Saravá tudo pra voo do Noto Saravá o povo de Guiné Sai do povo da fulsa Sai do povo da fulsa Sai do povo da prédia Jurema Segura a sua gira Segura a sua gira Segura os seus cartões Vai e gira a bandeira